Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek, eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês a crítica do novo filme do Homem-Aranha que saiu, que seria no caso o terceiro filme do Homem-Aranha Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que saiu recentemente aí no dia 16 de dezembro E eu já quero adiantar que a crítica desse filme vai ser feita sem spoilers, tá bom? A única parte de spoiler que eu vou falar vai estar avisado e vai estar lá no final do vídeo então não se preocupa, eu não vou estragar a sua experiência caso você não tenha visto o Homem-Aranha ainda Mas antes de eu começar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like porque isso me ajuda muito Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta da Marvel, gosta do Homem-Aranha gosta do Tom Holland, da Zendaya Zendaya? Ou então simplesmente qualquer pessoa que gosta de cinema, séries, assim como eu, assim como você E eu queria deixar um super aviso aqui no começo do vídeo, antes de mais nada que seria referente ao Natal na loja Sim, gente, agora vai ter uma promoção de Natal lá na loja pra você garantir o seu produto do Plantão Geek Pague dois e leve três camisetas nesse Natal, é uma promoção, gente Olha, começou agora no dia 20 e vai terminar só lá no dia 25, só no Natal mesmo E tudo que você precisa fazer é só colocar três camisetas lá da loja no seu carrinho E utilizar o cupom NATALNALOJA, que aí você automaticamente tem o seu desconto Vai pagar duas camisetas, mas vai acabar levando três Então você não pode perder essa promoção de Natal aí da loja Sem falar que é uma forma muito legal de você ajudar aqui o canal, ajudar eu a produzir o conteúdo, né? Meio que fazer o orçamento do que eu produzo É tipo isso O link pra acessar a loja tá aqui na descrição, tá aí aparecendo na parte de baixo do YouTube É só conferir Sem mais delongas, vamos começar aqui a crítica do novo filme aí dessa franquia do Homem-Aranha Homem-Aranha sem volta pra casa E gente, eu já adianto aqui que foi um filme que eu gostei muito Pra mim foi o melhor dos três filmes do Homem-Aranha que saiu com o Tom Holland fazendo o papel ali do protagonista Eu achei um filme extremamente bom, mas acima de tudo eu acredito que as pessoas tenham gostado bastante desse filme, né? Eu acredito que não teve muita gente do contra no caso desse filme específico Porque quando você assiste você tem a impressão que você tá vendo uma grande homenagem pra Homem-Aranha e pros fãs do Homem-Aranha Sabe aquela frase do Érico Borgo do Omelete que ele fala Então, nada poderia ser aplicado de maneira mais positiva, né? O fãservice no seu sentido positivo do que esse terceiro filme do Homem-Aranha Comentando aqui de elementos que foram mostrados no trailer, né? Pra não dar spoiler pra ninguém Só de você ter a presença de alguns dos maiores vilões da saga Homem-Aranha Assim, no geral, de todos os Homem-Aranha no mesmo filme Já é uma coisa que mostra muita atenção para com os fãs, sabe? Eles tiveram até o trabalho de pegar exatamente os mesmos atores Que fizeram os vilões lá nas suas primeiras versões pra colocar nesse filme Então foi um negócio, assim, que eles não quiseram deixar nada estragar a sensação de você assistir esse filme Referente ao Peter Parker em si, eu acho que foi bem bacana Porque marca uma nova fase pro Homem-Aranha do Tom Holland E isso é uma coisa que foi até divulgada já na internet, né? Foi confirmada uma nova trilogia de filmes do Homem-Aranha Que vai acompanhar o Peter na faculdade Ainda teremos o Tom Holland como o Peter Parker E esse filme fica muito claro, né? Quando você for assistir, você vai ver isso Que é a fase final de uma etapa da vida do Peter Que vai ser muito importante Pra que ele possa passar por novas aventuras e novos processos Que talvez essa rotina de faculdade vá trazer pra ele Porque acima de tudo a gente vê um Peter muito mais amadurecido Ou melhor, que é obrigado a amadurecer por conta de algumas consequências De ações que ele foi tendo nos filmes anteriores a esse Então você tem dramas extremamente bem aproveitados nesse filme Você tem camadas adicionadas no Peter Parker Que dá muito mais profundidade, dá uma riqueza de detalhes a mais Pra esse personagem que tanta gente gosta E o Tom Holland, especificamente, ele tem um leque de atuação Que é muito bom e ele é extremamente aproveitado nesse filme Eu diria que, como eu falei antes, é o melhor filme do Homem-Aranha E um dos motivos é que eles aproveitam muito bem o Tom Holland Em sentido de roteiro, é uma coisa que não é difícil de você compreender o que tá acontecendo É uma jornada de herói clássica Eu até tava comentando pra uma pessoa, né? E algumas pessoas, na real, né? Na minha DM Porque quando eu falei que eu fui assistir Homem-Aranha Choveu na minha DM de gente perguntando o que eu achei, né? Então eu falei pra várias pessoas lá no meu Instagram Que Homem-Aranha é uma jornada de herói clássica Que não pula nenhuma etapa O que faz com que, em alguns momentos, possa ser um pouco previsível Só que, assim, não é previsível no sentido negativo da coisa Porque, assim, gente, vamos deixar uma coisa bem clara aqui Existem dois tipos de previsibilidade Que seria o fato de um filme ser muito previsível Você tem aquele filme que é um previsível ruim Que é uma pessoa, assim, que, tipo Absolutamente qualquer pessoa ver 15 minutos do filme já sabe o que vai acontecer Ou então uma pessoa que é acostumada a muitos filmes daquele tipo Já sabe o que vai acontecer E aí meio que acaba perdendo a graça Esse é o previsível ruim O previsível, digamos assim, que o Homem-Aranha 3 apresenta pra gente É um previsível que dá satisfação de assistir Porque ele se mantém numa estrutura narrativa muito fiel Então, pra um profissional de audiovisual Quando vai assistir esse filme do Homem-Aranha Ele consegue identificar muito rápido que estrutura que ele tá vendo Que é, como eu falei, jornada de herói clássica Inclusive, se você quiser saber mais sobre isso Vai tá passando um card aqui que eu expliquei tudo sobre jornada de herói Pra as pessoas aprenderem também É muito curioso Se você gosta de coisas de cinema É só clicar aqui no card Então, assim, o profissional de audiovisual vai lá Identifica que é uma jornada de herói E pra esse filme ser considerado bom, né Narrativamente falando Ele tem que se manter nessa estrutura que foi identificada Que seria a jornada de herói Se ele for se manter Obviamente o profissional de audiovisual vai saber as próximas etapas do filme O que faz com que o filme seja previsível num bom sentido Porque ele foi previsível porque ele se manteve na estrutura Ou seja, foi um filme certinho Foi um filme que deu satisfação de assistir Porque, assim, tava corretinho na estrutura Ele não ousou muito num sentido de Tentar fazer alguma coisa que pudesse ter uma consequência negativa Algo que o fã pudesse estranhar Nem nada assim Eles não foram ousados negativamente falando Eles foram grandiosos É totalmente diferente E eu achei bacana esse negócio de você fazer homenagens, né Nesse filme do Obe Aranha Tanto para os fãs Quanto no próprio ali ambiente do Peter Justamente por aquela questão que eu falei Do Peter estar seguindo para uma nova fase Então é como se fosse uma maneira de você Dar um desfecho para uma fase da vida do Peter Antes de você começar outra Isso também é extremamente satisfatório de assistir É um filme que quando acaba você quer ver mais Você quer ver o que vai surgir a partir dali Aquela regrinha do universo do Obe Aranha, sabe Com grandes poderes vem grandes responsabilidades É uma coisa que martela muito nesse filme também Muito mais do que qualquer outra produção Que o Obe Aranha apareceu na vida É uma coisa assim Que quem não tinha se emocionado Com toda aquela dinâmica do Peter Com o Tony Stark, por exemplo Nesse filme é inegável Que vai acabar se emocionando com os dramas do Peter Esse filme elevou o status de Obe Aranha do Tom Holland Sabe, é uma coisa assim Que as pessoas que eram mais ou menos Em relação ao Tom Holland Vai acabar gostando dele Eu tenho essa sensação, sabe Eu acho que é isso que vai acabar acontecendo Porque você teve elementos tão bem aproveitados Nas camadas psicológicas do Peter Que é uma coisa que pega todo mundo, sabe Pega aquela pessoa que foi assistir O Homem-Aranha pela primeira vez Pega aquela pessoa que nunca viu o Tom Holland de O Homem-Aranha na vida E pega aquela pessoa que é extremamente fã Dos filmes do Homem-Aranha, dos quadrinhos do Homem-Aranha Pega absolutamente todo mundo esse filme Então por isso que eu achei tão bom O papel do Doutor Estranho nesse filme também Eu acredito ser um preparo muito grande Pra própria jornada que o Doutor Estranho vai ter Nas futuras produções da Marvel Então já é como se fosse uma nova etapa Também pro Doutor Estranho E eu não posso me esquecer de todos os outros personagens Do universo ali do Peter Parker Como por exemplo a MJ O Ned Eles também tem um direcionamento nesse filme do Homem-Aranha Que eu tô muito ansiosa pra ver futuramente O que esses personagens vão fazer Então é uma coisa que acaba instigando todo mundo Tem muitos paralelos Tem muitas referências a várias coisas Inclusive eu vou comentar aqui de uma referência Que é a única que eu posso falar desse filme Pra agregar aqui na crítica Que em determinado momento tem um personagem lá Que fala que seria muito legal se existisse um Homem-Aranha negro E assim, eu dei um berro na sala de cinema quando eu vi isso Porque na hora eu pensei no Miles Morales Que é um personagem que participa do Aranha Verso Você tem jogos do Playstation 4 Que também tem o Miles Então foi assim, acima de tudo Esse filme, quando eu saí dele Eu quis começar a jogar o joguinho do Homem-Aranha no Play 4 imediatamente Inclusive estou me controlando pra não fazer isso Porque esse jogo é muito bom E eu lembro que quando eu zerei ele Eu fiquei assim, me sentindo órfã da vida Eu falei, o que eu vou fazer? E agora, vamos comentar aqui A única cena com spoiler Então pula pra esse tempo que tá aparecendo aqui na tela, tá bom? É um momento com spoiler Toma cuidado Que eu vou começar a falar agora Eu sei que todos vocês devem estar se perguntando O que eu achei da cena que envolvia Tobey Maguire e Andrew Garfield Porque sim, eles estão no filme Glória a Deus, Senhor Glória a Deus, até perdi a caneta aqui Todos os Homem-Aranhas Homens-Aranhas Estão nesse filme E foi uma coisa que eu saí assim, muito vitoriosa Porque tinha uma parcela de pessoas, né? Aí no fandom da Marvel por aí Que tava com tanto medo de não ter Homem-Aranha Que ficou fazendo aquelas piadas insuportáveis de 3 Tom Holland por muito tempo Ou então uma galera que mesmo depois quando saiu aquele trailer super fake, super editado Do Homem-Aranha ficou falando Não, mas eu vou esperar pra ver Eu vou esperar as pessoas soltarem o spoiler Pra ver se tem eles mesmo Se não, não vou nem assistir Teve uma galera que foi besta nesse nível, entendeu? Ficou duvidando Apesar de estar vendo ali com os próprios olhos Todas as manobras de marketing Ou então uma galera que realmente esperava que ia aparecer 3 Homem-Aranha no trailer Tipo, no trailer Você achou que ia mostrar o maior segredo do filme no trailer? E aí eu saí vitoriosa Porque a partir do momento que surgiu a ideia de multiverso Eu falei, cara, vai acontecer E aí como eles começaram a direcionar o marketing deles pra situação contrária Pra aquele negócio de, olha, não cria expectativa Olha, não vai acontecer, não sei o que Eu já falei, ah, então vai acontecer, certeza Então assim, é claro que eu gritei muito no cinema Quando apareceu o Andrew Garfield É claro que eu berrei muito mais quando apareceu o Toby E eu, assim, fiquei extremamente emocionada Com o paralelo que o Andrew Garfield acabou Interpretando ali Que ele conseguiu salvar a MJ Quando na real a versão dele do Peter falhou com a Gwen Né, é uma coisa assim que foi muito bonita a maneira que foi construída Inclusive eu previ, olha aqui o tweet Eu previ que isso ia acontecer Mas jamais poderei compartilhar esse tweet A não ser que bata dois meses aí de Homem-Aranha Pra eu poder compartilhar sem culpa Mas eu fiquei muito feliz Eu e meio mundo, né Que não é nem como se fosse uma coisa exclusiva minha Eu sei que teve muita gente que fez esse palpite Super legal, super da hora que fizeram isso acontecer Então eu achei que a presença do Toby e do Andrew Foi assim, na medida certa Não foi um negócio feito pra abafar o Homem-Aranha do Tom Holland E não foi um negócio superficial, sabe? Que eles apareceram só um momento e saíram Foi uma coisa que realmente teve função Que era uma coisinha que eu tava com medo de que não ia acontecer Eu falei, nossa, só falta, sabe? Eles fazerem todo esse rolê pra, tipo, aparecer por dois minutos Ou então nem ser tão importante assim Então eu fiquei extremamente satisfeita com a presença do Toby e do Andrew Voltando aqui pra parte sem spoilers Pra eu poder falar a nota desse filme Com certeza, gente, assim, nota 10 pro filme do Homem-Aranha Sem volta pra casa Eu sempre confundo os nomes dos Homem-Aranha, sabe? É sem volta, com volta, sem casa, sem vida Minha casa, minha vida É um negócio, assim, que é tanto nome esquisito Que eu direto vou lá na filmografia do Tom Holland Só pra eu verificar qual o Homem-Aranha que eu tô falando Nota máxima pra esse filme do Homem-Aranha 5 estrelinhas de 5 E eu quero também pedir pra você, por favor Não comente spoilers nos comentários Gente, esse é um vídeo sem spoiler Então vamos manter as coisas sem spoiler Você pode falar o que achou do filme aqui embaixo Na verdade, eu quero muito ver vocês falarem Mas manera no spoiler, tá bom? Não fala nada que possa corromper aí A experiência de alguém ao assistir Homem-Aranha Sem volta pra casa Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não se esquece de se inscrever no canal E deixar um like Porque isso me ajuda muito Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece Que gosta de Homem-Aranha Marvel, super-heróis Cinema, filme, sabe? Um monte de coisa aí que eu vivo falando nesse canal E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho